Hoje estamos aqui com a Renata Jéssica do filme Comato Florzinha. Fala pra gente como vai gravar um sucesso que é o filme Comato Florzinha e como é reviver essa lenda do Nordeste. Eu não imaginava, não imaginava que fosse fazer esse sucesso, mas a gente começou a gravar, mas a gente fica feliz que até onde as pessoas se lembram. Então é bom porque é uma história da gente, é uma história da nossa cultura, da nossa região e eu fico feliz de saber que até hoje, depois de tantos anos, as pessoas ainda se lembram. E também toda casa que eu vou, meus amigos estão assistindo com o Mato Florzinha e o povo só gosta da sua parte. Que bom então, fico feliz, todo mundo gostou, foi tudo feito, com muito carinho, a gente não imaginava realmente que fosse tomar essa população, mas a gente fica feliz. Você teve medo? Não, não porque era muito, era uma brincadeira, não era uma brincadeira. Mas se eu levasse fosse lá pra minha cidade, pro Arial, pra ficar acima, lá pra dentro do mato? E aí pode ser que eu tivesse medo. Não ia botar as fãs subiá. Não, eu prefiro não mexer com ela, é melhor ela lá e eu aqui, entendeu? Sem mexer com a bichinha, deixar ela no cantinho dela, é melhor, pra não ter confusão. Você sabe que teve vários youtubers aqui que tentaram invocar ela e ela apareceu, não foi? Não, não sabia. Foi? Botaram o papa. Esse povo gosta de viver perigosamente, né? Porque eu não tenho coragem não. Eu já invoquei também o demônio Vala, que é o demônio do enforcamento e não tenho medo dele. Não, pelo amor de Deus, eu não conheço as coisas aí, eu prefiro não mexer. E aí, Renata, vai ter um próximo filme? Então, a gente não sabe, né? Vai completar 15 anos aí do primeiro filme, que tá fazendo 15 anos. É possível que tenha outro, vamos ver. Tudo depende do escritor, né, Menela? Com muito terror de... É, você tem que pedir isso a ele. É. Que é ele que escreveu as histórias. Renata, foi muito bom ter te encontrado. Eu vou te encontrar também. Eu sou seu fã de carteirinha. E sigo você no Instagram. Bota o nome de me seguir no Instagram e acompanhe tudo lá. Se tiver um novo filme, eu vou divulgar lá. Obrigada, beijo, tchau.